No nosso vídeo de hoje vamos falar sobre consórcio versus financiamento. É um papo aí que a galera gosta, né? Consórcio e financiamento, qual é o melhor? A gente vai fazer um comparativo entre essas modalidades de aquisição de bens. Pode ser imóvel ou carro também. Vamos falar também sobre as taxas de juros e correções em ambos esses casos. Muitas pessoas têm dúvidas, né? Sobre qual opção é a mais adequada para as necessidades e objetivos financeiros. É por isso que vamos explicar para você nesse vídeo como isso tudo funciona. Então fica aqui comigo, se inscreve no canal da AQI, ativa ali o sininho, né? Para receber notificações de quando tem vídeo novo e também nos siga em nossas redes sociais. Vamos falar consórcio ou financiamento. O consórcio é uma forma de adquirir bens e serviços sem a necessidade de financiamento. Através de uma poupança planejada. Por isso que a galera não gosta muito de consórcio, tem que saber usar. Ele exige paciência do comprador, uma vez que depende do sorteio ou lance para acelerar o acesso ao bem comprado. Por exemplo, você pode ser sorteado ou dar um lance em dinheiro para contemplar a carta. Se você junta um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo que você e contribui mensalmente para este fundo comum, a cada mês um consórcio pode ser sorteado para receber o valor acumulado, que pode ser utilizado para adquirir o bem ou o serviço desejado. O financiamento também é uma forma de adquirir bens ou serviços pagando em parcelas, geralmente com juros e outras taxas oriundas desse tipo de operação, tais como taxas de análise de crédito, IOF, que é Imposto sobre Operações Financeiras, taxas administrativas em gerais, incluindo tarifas de manutenção de cadastro ou de cobertura de crédito. Nesse caso, você recebe o bem ou serviço desejado imediatamente e começa a pagar as parcelas mensais, incluindo juros a longo prazo e também o prazo acordado. Geralmente, o financiamento exige o valor a ser dado de entrada, então você vai lá dar a entradinha e depois parcela o resto, né? E fica em torno de 20% do valor a ser financiado, ou seja, o valor total, 20% de você dar a entrada. Em relação aos encargos financeiros do consórcio, o principal encargo é a taxa de administração. Então, quando você vai olhar lá, você olha a taxa de administração do consórcio, que geralmente varia entre 14% e 20%. As parcelas do consórcio, bem como a carta de crédito, não sofrem a incidência de taxa de juros, o que é show de bola, mas sofrem correção pelo índice estipulado no contrato, por exemplo, IPCA ou pela tabela do fabricante, por exemplo, em caso de carro. Por exemplo, se o bem almejado é um imóvel, as parcelas e a carta de crédito sofrerão a incidência de correção monetária. Nesse caso, o índice mais comum é o INCC, Índice Nacional de Custo de Construção. Quando você vai construir um imóvel, tem o INCC, que é esse índice que é seguido e corrigido as parcelas. Além disso, no caso de um financiamento imobiliário, além dos juros, ainda existem outros encargos que devem ser pagos e que nem sempre são considerados pelo consumidor. Assim, ao fazer um financiamento, é essencial solicitar o Custo Efetivo Total, que é abreviado pelo CET, né? C-E-T. Ali você vai ter o Custo Efetivo Total do negócio que você está fazendo. Na planilha do CET estão inclusos os juros e outros encargos necessários, como tarifas, tributos e seguros. Só com esse documento em mãos é que você realmente conhecerá os custos totais daquilo que você está comprando. Já as mensalidades do consórcio são formadas por fundo comum, correspondente ao valor do bem, seguro de vida presta mista, que não é obrigatório, e uma taxa administrativa, que serve para arcar com os custos de manutenção dos grupos, as assembleias, que é aquela que você dá o lance ou você possivelmente pode ser sorteado, o pessoal e toda a infraestrutura que garante o recebimento da carta com a contemplação. É o que você tem que ir atrás, contemplação da carta via sorteio ou lance. Esses valores são divididos pelo período de duração do consórcio, que pode ser 180, 360, por aí vai, né? Em meses. Nesse caso, para o cálculo dos custos totais, deve-se considerar o valor de todas as mensalidades, mais as correções monetárias, que normalmente acontecem todo ano. Por exemplo, se é pelo IPCA, todo ano a parcela vai ser corrigida pelo IPCA. O índice para esses reajustes varia, mas um dos mais usados mesmo, por exemplo, no caso de construção civil, é o INCC, que eu já comentei anteriormente. Devido a sua própria natureza, o consórcio possui certos elementos que não existem no financiamento. É coisa bicho diferente, tá? A contemplação se dá por sorteios e lances, que em regra acontecem todos os meses. Então, todos os meses, você, consorciado, pode ir lá, dar lances ou ser sorteado. Para participar, óbvio, você precisa estar em dias com suas mensalidades. Não adianta não pagar e querer ganhar a carta, tá, pessoal? Os lances embutidos, por exemplo, permitem que o consorciado faça a sua oferta mesmo sem ter o dinheiro em mãos. Essa é uma prática bem legal. Oferecendo parte do valor da sua carta em crédito. Neste caso, ao ser contemplado, ele recebe a carta com o devido desconto equivalente ao lance. Por exemplo, se eu tirar 50 mil de lance embutido numa carta de 200, eu vou ter só 150 mil. Vamos supor que a carta seja de 200 mil reais, por exemplo. E o consorciado ofereça 15% desse valor para o lance embutido, o que equivale a 30 mil reais. Sendo contemplado, ele receberá uma carta no valor de 170 mil. Simples, não? Se compararmos essas modalidades de aquisição de bem, consórcio e financiamento, né? Facilmente o consórcio leva vantagem. Não tem jeito. O consórcio planejado vai levar vantagem nesse negócio. Se a gente olhar os dois, o consórcio exige mais paciência por parte do comprador. Planejamento que a gente sempre fala aqui, né, pessoal? Vou mostrar para vocês essa diferença gritante usando a planilha aqui no meu computador, super didática e fácil de usar. E que você pode ter essa planilha. Vai no link aqui da descrição, clica lá e baixa essa planilha aqui. Eu vou mostrar para vocês qual é a diferença entre consórcio e financiamento nessa planilha de uma forma prática e rápida. Vem aqui comigo. A planilha é super simples, tá, pessoal? Você tem o lado do consórcio e o lado do financiamento. O que você vai fazer primeiro é preencher qual é o valor que você vai consorciar e qual o valor que você vai financiar. Eu vou fazer aqui uma simulação de um carro, tá? Então, por exemplo, eu dei 50 mil de entrada e o resto eu vou financiar. Atenção que quando você dá uma entrada no financiamento normal de banco, né, você financia o resto, você vai financiar apenas aquilo que você está financiando. Por exemplo, aqui, 120 mil. Mas no caso do consórcio, se você vai financiar 120 mil, esse 50 mil de entrada pode ser para dar lance na carta, tá? Então, isso é muito importante. Você pode dar lance com esse 50 mil e contemplar, por exemplo, uma das cartas aqui e o valor vai baixar. Mas eu vou fazer aqui de uma forma simples para você entender a diferença em valor. Vamos colocar 120 mil consórcio e vamos botar aqui 120 mil financiado, beleza? O que a gente tem que preencher aqui embaixo? Primeiro, taxa de administração total do consórcio. Então, você vai pegar o set lá e vai colocar aqui, por exemplo, vou botar 16%, vai. Vou ser otimista aqui nessa carta de crédito. 16%. Qual é o prazo dessa carta? Tem várias, tá, pessoal? Carro, geralmente, é 66, pode ir para 100, depende aí da carta de crédito, tá? Mas eu vou botar aqui, por exemplo, 130, vou colocar aqui, tá? 130 meses, beleza? Então, eu tenho aqui um valor total pago no final do plano de 139 mil, né? E o custo da operação total de 19 mil. A minha parcela ficou mil reais para 120 mil, que é uma parcela ok para consórcio, tá? Se você conseguisse 120 mil reais a uma parcela de mil reais por mês, seria excelente para você. Agora, vamos para o financiamento, né? O que praticamente todo mundo faz, porque o financiamento acontece quando você tem urgência, né? Você precisa ir lá e fazer o negócio e pegar a chave do negócio. 120 mil, né? Geralmente, carro, porque eu estou falando de carro aqui, vai ficar em torno de 1,60, 1,70 ao mês, tá? Dependendo do banco aí, do crédito que você vai tomar, né? De financiamento, mas está ficando em torno de 1,60 ao mês, tá? E, geralmente, financiamento de carro é, geralmente, 36 meses. Difícil você passar mais de 36. Pode ser que dê 48. Se eu colocar aqui 48, vai piorar a situação, né? Não queira nem ver 48 meses. Vamos botar 36 meses aqui para ser otimista, tá? Se você financiar um carro em 48, você já pagou dois carros. Mas eu vou botar 36 meses aqui. Vamos lá. Primeiro, a parcela vai ficar mais salgada, óbvio, porque são menos meses, né? Então, ficou em 4.410, a parcela de 120 mil financiado. O total do custo dessa operação ficou em 158.791. Então, a gente já teve diferença dos 139 para os 158. E o custo da operação total ficou em torno de 38.791. Cara, é uma baita diferença. A gente está falando de 19 mil para 38. Vamos arredondar 20 mil e aqui arredondando para 40. A gente está falando do dobro, né? A gente está falando de uma operação que custou o dobro, que é o financiamento versus o consórcio. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. Quando você se planeja, o consórcio faz muito mais sentido para você, seja carro ou imóvel. O ponto fraco do imóvel é que o consórcio, você só pode utilizar ele com o apítese do apartamento ou do bem, enfim. Você não pode utilizar carta de crédito de consórcio para um apartamento, por exemplo, na planta, né? Aquele crédito só pode ser usado, vinculado, quando o apartamento realmente estiver pronto. Por isso que muita gente acaba financiando porque ela quer comprar o apartamento na planta, financia ali as parcelas, compra o apartamento e vai embora, né? Então, por isso, o consórcio é um pouco mais complicado. Mas quando a gente fala de aquisição planejada, de carro e até mesmo de imóveis, cara, o consórcio realmente faz muita diferença. Se você quiser essa planilhinha aqui para fazer aquele seu comparativo, né? Do carro que você vai comprar ou do seu apartamento ou bem, enfim, de serviço, vai aqui embaixo, clica lá no link e baixa essa sua planilha aqui para você fazer essa comparação e brincar aqui com as taxas de juros, a taxa total ali da carta de consórcio para você comparar e fazer os cálculos para decidir o que melhor fazer na sua vida financeira. Eu opto quando eu vou comprar carro via consórcio porque eu acredito que planejado a gente paga mais barato. Eu vou ficando por aqui, pessoal, mas antes disso, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos siga em nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até a próxima, tchau!